A Assembleia Legislativa aprovou a criação do Estatuto da Pessoa com Autismo. O projeto de lei cria dispositivos para proteger e promover a inclusão social. A notícia de um Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista anima mães de autistas. Letícia mesmo tem dois filhos e o Davi, de cinco anos, já tem diagnóstico do espectro. O caçula ainda está em investigação, mas ela fala que a criação de um Estatuto traz mais segurança. Eu estou me sentindo mais confiante, mais segura, né? Deputados da Paraíba aprovaram nesta terça-feira o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O projeto de lei recebeu o nome de Alexandre Dardene. Era um garoto que tinha nove anos de idade e morreu após se engasgar com uma bexiga em João Pessoa. Diagnosticado com o espectro do autismo, ele sofreu engasgo durante o tratamento em uma clínica. Isso aconteceu em março deste ano. A expectativa agora é de que a lei seja sancionada. A partir da lei é que as clínicas vão ter a obrigação de ser mais diligentes no tocante, a colocar câmeras com transmissão de imagem para as famílias e para quem está fora, dos atendimentos que estão sendo realizados, ter treinamentos de primeiros socorros de qualidade, não é qualquer treinamento, e também ter o desfibrilhador direcionado, portátil, direcionado para, na hipótese de necessidade, venha a ser utilizado. Tchau, tchau. Tchau.